Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Ted Berger, que é o YouTube mais no YouTube Nacional E nesse vídeo eu vou montar uma série de Iniciando no MySingMonsters Então nesse episódio eu vou estar colocando o nosso Vampiro Ranzinza Ele tá aqui, né? Solo Raro, Pio Flau, tá lá na loja dos raros Aproveitando as 48 horas aí, né? Pra você pegar ele com 50% de desconto, beleza? Então acho que eu vou estar comprando ele aqui, né? E olha só, quem tá aqui já pronto, a gente vai colocar na creche, mano Na creche, na creche Vamos colocar o açúcar burst, mano O açúcar burst já terminou aqui, então vamos colocar ele aqui na creche Pra quando ele estiver pronto a gente vai estar fazendo o vídeo, né? Bom, não tem mais nenhum moço pra me tentar fazer Então eu vou tentar fazer mais molequiente, né, mano? Deixa eu ver aqui Eu vou tentar assim mesmo Boa, deu mais um molequiente Então agora a gente tá só Agora é só a gente encher nossa ilha de molequientes, né, mano? Vamos tá colocando aqui pra fundir, né, mano? Isso aqui Vamos fazer uma lâmpada verde, né, mano? Bom, acho que amarelo com azul vai dar verde, né, mano? Não sei Mas vamos ver então se vai dar, né? Vamos ver na nossa ilha de frio agora Pra gente colocar o nosso vampiro ranzinza, mano Isso, propaganda Então, galera, já pulei a propaganda aqui Vamos tá coletando esse ouro e esses diamantes Esse diamante aqui, né? E a gente vai colocar agora o nosso vampiro ranzinza, mano Tá aqui o vampiro ranzinza Vamos colocar ele mais aqui, sim, quer ver? Coloca ele aqui do lado do DJ Caraca, mano Consegui o vampiro ranzinza Vampiro ranzinza, né, mano? Tá falando errado aqui Vamos alimentar ele Vamos ver se a gente consegue deixar ele nível 10, né? Aí, olha a música que ele faz, mano Nossa, mano, alimentei até demais Nossa, passou, mano Mas tá bom, né, mano? Tá aí o nosso vampiro ranzinza Agora, vamos ver o que a gente tenta fazer com a nossa ilha Não tenho mais espaço, né? Vou ter que estar ocupando o castelo Eu vou colocar pra fazer mais um vampiro ranzinza aqui Ou coloco pra tentar fazer um DJ, mano? Vou tentar fazer um DJ, mano Vou tentar fazer um DJ Deixa eu trocar aqui Tampes E o... Cadê? É o Pio Flau? Não É o dedo enroscado Vamos ver se a gente consegue Bom, mano, conseguimos fazer mais um DJ, mano Agora a gente só precisa De... De mais um... É três diamantes, né? Pra gente estar upando o nosso castelo Bom, galera, o ventilador tá ligado aqui Eu não sei se você tá conseguindo escutar aí, beleza? Mas vamos tá vindo aqui agora na nossa ilha de ar Tive que ligar o ventilador aqui, mano Que tá com calor, mano Tamo aqui na nossa ilha de ar Que já terminou Aqui o nosso castelo, né, mano? Vamos tá pegando aqui o XP Nível 18 Desbloqueamos o celeiro O hotel classe O hotel classe É assim que se fala Deixa eu esperar carregar isso aqui, né? Essas coisas aqui, tá bom Tá bom, tá bom É o hotel classe Tá certo, né? O nome tá meio bugado, mas... Bom Dá pra gente compartilhar nessa pompom aqui E pegar cinco diamantes O pau do castelo da Ilha de Frio, será? Deixa eu publicar aqui Não tá vendendo isso aqui Acho que não vai dar, mano Não é só 20, né? Na Ilha de Frio é 25, né, mano? Vamos tentar aqui Vou tentar fazer outro Série Brother, mano Não tô importando com isso, hein? Não deu certo, né, mano? Vamos tá entrando aqui na Ilha do Zubi Cachorro Blins Não tá vindo aqui Bom, a temporada... Temporada não, né? A semana acabou... Foi hoje, né? Hoje é segunda Então a semana acabou hoje, né? E a gente tem que ocupar na Ilha Tribal Vamos tá upando aqui, né? Vamos vir aqui só pra conferir E... Ah, é 25 diamantes mesmo Vamos fazer uma roleta aqui Aqui vem dois diamantes, né? Não, mas mesmo assim, né, mano? A gente precisa de... 25, né, mano? Nossa, 300 de comida, mano Meu Deus Caraca, mano Trolou agora essa roleta, hein, mano? Vamos ver Dá pra me colocar o Vampiro Hansen? Não Eu ia colocar nível 11 Vamos ver aqui, né? Nossa, Ilha Tribal A gente tá upando, né? Vamos upar aqui pra nível... Vamos ver Ih, mano Acho que não vai dar pra me upar muito Acho que só até o nível 8 capaz Vamos ver aqui Nível 7 Nível 8 É, nível 9, mano Mas tá bom, né? Nós não temos ainda a Ilha do Zubi Cachorro Blins Não, Ilha do Zubi Cachorro Blins não Ilha Etera Quando a gente tiver Ilha Etera, com certeza, né? A gente vai conseguir upar muito aqui na nossa Ilha Tribal, né? Só precisar agora até uma comida, né? Pra gente tá evoluindo aqui, né? Tá aqui a Ilha sem nenhuma música, mano Vamos voltar aqui na Ilha de Planta Vou colocar pra fazer uma comida aqui Que no próximo episódio a gente vai colocar o açúcar bushy E vai comprar a Ilha Ilha de Água, mano Agora a nossa Ilha de Água já tá com os castelos no máximo Vou fazer essa... É, Torta, né, mano? Deixa eu ver qual é o nome disso aqui mesmo Torta, mano Tá fazendo aqui 2 milhões de comida Vai dar mais ou menos... Quer ver? Quantos que é? 50 mil de comida cada torta? Vai dar 200 mil de comida, mano Vamos ter que juntar bastante comida agora, né, mano? Já que a gente tem que mandar nossos etéreos aqui, né? Pra nossa Ilha Etera Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E fui, galera Falou!